Se por um lado, diante de tantos casos registrados em humorama de abrigos de idosos mantidos de maneira ilegal e até irregular, por outro lado, a administração do município procura manter uma boa qualidade de vida aos idosos que estão no Lar Santa Faustina. O projeto de lei em que o Poder Executivo pede aos vereadores a autorização para disponibilizar um repasse de R$ 290 mil para o asilo do município foi aprovado por unanimidade. O processo tem um nome, é chamado de abertura de crédito adicional especial, que retira recursos do orçamento já definido do ano passado e repassa para a entidade. Segundo o prefeito Pimentel, a abertura de crédito pretende atender a uma deliberação do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso. Tem hoje o nosso asilo de Santa Faustina, que parcialmente o município repassa R$ 75 mil mensais pela manutenção dele ali, mas em contrapartida agora o Conselho de Idoso propôs um repasse de R$ 290 mil para a sua estrutura e o município está repassando para fazer a sua contrapartida. E acima disso ainda vem uma emenda do Dr. Osmar de R$ 300 mil, que é para a construção da cozinha, que tem lá um projeto há mais de 15 anos que está parado, e o município vai estar repassando também nos próximos dias mais R$ 300 mil para a nossa Santa Faustina. O Lar Santa Faustina está em atividade desde o final da década de 60, recebendo e cuidando de idosos que ficam em regime de internato. Por se tratar de uma instituição de longa permanência de idoso, o Ministério do Desenvolvimento Social garante cuidados sem vínculo familiar aos idosos abandonados ou sem condições de prover a própria subsistência. Aqui eles recebem alimentação, cuidados com saúde e convivência social, além de atendimento às necessidades básicas, com uma equipe completa de profissionais que garante o funcionamento dos serviços. São cuidadores profissionais de saúde, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, dentistas, médicos e nutricionistas, além de toda a equipe de limpeza. Manter esses profissionais dispendia custo e, por isso, a necessidade do repasse deste recurso pelo município. Os 43 funcionários atendem hoje a 70 idosos no Lar Santa Faustina, que tem um déficit mensal de um terço do seu orçamento, mesmo contando também com a ajuda da comunidade, que colabora com a doação de insumos, porém a maior necessidade da entidade atualmente é o auxílio do Poder Executivo. Com a aprovação definitiva em segundo turno, durante a sessão ordinária realizada na noite de ontem, o projeto se transformará em lei. Falta apenas ser sancionada pelo prefeito Pimentel. O município só propõe a Câmara, pode ou não pode, e a Câmara agora já liberou e, com certeza, nos próximos dias está entrando dinheiro no caixa de Santa Faustina.